e olha aqui eu vim mostrar para você panela de ferro acho que isso é bem antiga tá olha aqui tem uma marca aqui ó não sei se dá para focar não deu para ler e deu não né Sansa Sansa ou Sansa isso é panela ou caldeirãozinho ou o que que? mas é um caldeirãozinho né é uma panela né deixa nos comentários aí o que que você acha aí eu acho que é uma panelinha né é uma panelinha a outra aqui olha aqui essa aqui também acho que isso é bem antiga também né se você gostar aí desse tipo de conteúdo convido para você ler e se inscrever no canal aí para mais vídeos aí tem aí o fogão além com forno e tem também o forno aí churrasqueira como fazer aí comida feita no fogão a lenha receita deliciosa aí testando o forno aí do fogão a lenha olha aí é ótimo para estar usando para decoração né e para estar usando fogão a lenha e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.